Está sofrendo com a matemática para o concurso de PEF? Está pensando em desistir do concurso por conta da matemática? Mas pessoal, será que vale a pena mesmo você desistir do seu sonho por conta desse motivo? Hoje eu vou te ensinar como você vai aprender matemática para esse concurso e detonar como os nossos alunos, tá? Com a correção da prova de matemática. O caso aqui, ó, da Janaína Barbosa. Muito grato a vocês. Sou professora do município desde 2016. Fiz o curso no RC, RC Concurso, você deve conhecer o curso em Madureira, aqui no Rio de Janeiro, onde eu e Débora trabalhamos, e online, e online. Fez toda a diferença para mim. A Simone também, ó. Meu povo, hoje posso dizer que amo matemática por causa dele. Olha que legal. Amo a matemática, que maneiro, cara. Por causa dele. Muito obrigada por tudo que fez por nós. Entreguei hoje também meus títulos e em breve estarei dando meu depoimento. Gratidão. Zamara Silva. Parabéns, mestre. Ser humano super 10. Muitas vezes ia desanimada e cansada para o curso. Ao ver a energia desse mestre e as palavras de incentivo, o meu ânimo vinha. Resultado. Foi aprovada no concurso de PAY em 2016. Deixa eu aparecer aqui embaixo para vocês. Foi aprovada no concurso de PAY em 2016. Então, são todos casos de sucesso do método MPP. E o método, o que ele faz? Ele faz o impossível ser possível. Como assim o impossível ser possível, Renato? Pessoas que, assim como você, estavam até pensando em desistir de fazer o concurso e após o método. Viram que são capazes e estão aí aprovadas no concurso, seguindo a vida, realizando seus sonhos. Olha que maneiro. Tenho certeza que o próximo será você. Se você vier comigo até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E no final dessa aula, eu vou te dar um link para você assistir uma aula do nosso curso de um assunto que com certeza vai cair. E depois dessa aula, você não vai errar nunca mais. Eu tenho certeza disso. Mas vem comigo até o final. Inscreva-se aqui no canal também e ative as notificações. Porque se você quer aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, o primeiro passo é assistir nossos vídeos no canal. E todo dia tem vídeo aqui no canal no YouTube, tudo bem? E também, eu quero que você baixe o material da aula que está aqui embaixo. Está vendo o material que está aqui embaixo? Aqui embaixo tem material da aula. Baixe esse material que automaticamente você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos gratuitos, tudo bem? Então sim, bora lá. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, minha página, a minha, do Marcão também. E vamos ao que interessa. Hoje, eu chego à parte 3 da prova de PEF 2016. Pô, Renato, onde é que está a parte 1 e a 2? Aqui embaixo. Eu deixei também no link, se você está vendo no Facebook ou está vendo no YouTube, aqui embaixo, em algum lugar. Eu coloquei, ou em algum lugar aqui na descrição, eu coloquei o link das duas primeiras partes, tá? Dividi em três partes, por quê? Cada uma são 15 questões. E se você está estudando para o concurso de PEF, você sabe quais são as matérias principais. Matemática e português são as matérias principais. Então, não perca tempo. Por quê? 60% da tua prova é isso. São 15 questões de matemática e 15 de português. Então, vamos lá. Galera, começando aqui a estrutura do método MPP, quem já está acompanhando essa sequência que nós fizemos já sabe. E se você está vendo a primeira vez, não tem problema. A primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, nós chamamos de método... Opa, deixa eu apagar aqui. Método 250. Tudo bem? Nós chamamos de método 250. Mas, Renato, o que é método 250? Só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Sério? Sério. Olha para cá. Um aluno, ao calcular 3 quintos de 10 nonos do número 60, sublinhe tudo, né? Obteve o resultado correto igual ao número N. O valor de N é igual a... Ele quer o valor de N. E você... Meu Deus! Primeira coisa. Por que método dos 50? Só de você ler, já tem 50%. E é verdade. Sabe por quê? Porque você já identificou que o problema é de fração. E 50% da questão consiste em apenas você identificar o que ela quer, qual assunto é. Agora entra o método MPP, a continuação. Toda vez que a questão falar da, da e do, você multiplica, tá legal? Então, toda vez que a questão falar da, da e do, você multiplica. Ou seja, você tem 3 quintos de 10 nonos do número 60. Pô, zero trauma. A partir de agora, só alegria no método MPP, tá legal? Como é que você vai fazer, ó? Apareceu o D, apareceu o Do, você multiplica. Show de bola? Então, como é que vai ficar? Só multiplicar, ó, 3 quintos, vezes 10 nonos, vezes 60. Acabou. É só fazer isso e ser feliz, tá bom? Agora, vem aqui comigo. Você pode simplificar, tá? Eu vou fazer direto, tá? Ah, Renato, tira o MMC aí. Não, galera. Multiplicação de fração, você multiplica os de cima, multiplica os de baixo. Sem problema. 3 vezes 10, 30, vezes 60, 1.800. 5 vezes 9, 45. Então, você vai ter que fazer 1.800 divididos por 45, que dá 40. Tá aí o meu gabarito, letra B de boa prova do PEF 2016. Olha só, show de bola, né? Começamos aí com o pé direito, essa correção. Eu quero que você faça uma coisa. Você pega o seu celular, não agora que você tá assistindo, mas você pega o seu celular e cria um despertador pra quinta-feira 20 horas, 8 horas da noite. Porque toda quinta, 8 horas da noite, tem vídeo aqui no canal pra PEF. Toda quinta é pra PEF, tá legal? E semana que vem, eu tenho uma surpresa pra você no aulão, tá legal? Então, não perca, mas só na semana que vem. E hoje também, o que eu tenho pra você é o link que eu vou passar. Show de bola? Então, simbora lá. Olha só, galera. Uma questão de gráficos. E gráfico... Deixa eu sair aqui pra ficar só a tela. E gráfico, galera. Caiu nas últimas duas provas e continua nesse edital. Gráfico é interpretação, tá? O que tem é uma maldade. Por exemplo, aqui eu vou te dar uma maldade. Então, vamos lá. Sublinhar. A tabela a seguir mostra a quantidade de meninas e meninos participados de determinado evento esportivo. O gráfico de setor... O gráfico de setor é esse aqui, né? O que melhor representa essa tabela está indicado na seguinte opção. É você, meu Deus. Olha só, gente. Todo gráfico, ele é trabalhado em cima do total. Então, você tem que 36 meninos e 12 meninas. Logo, o total aí são 36 mais 12, que dão 48. Tudo bem? E como ele está trabalhando com gráfico de setor, o que eu sempre aconselho meus alunos a fazer quando é um gráfico de setor? Separar a fração dos meninos e das meninas em relação ao total. Como? Você vai fazer assim, ó, meninos sobre o total. Acha a fração, porque fica fácil para jogar no gráfico. Meninos são 36 e o total são 48. Devemos simplificar de vez em quando e de vez em sempre. De vez em sempre. Ó, eu vou aqui no Thundercat Row, visão além do alcance, vou dividir logo por 12, tá? 36 por 12 dá 3, 48 por 12 dá 4. Tudo bem? Dá 3, 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com meninas e o total, tá legal? Meninas, pessoal, são 12. O total são 48. Agora, eu vou simplificar também por 12, tá bom? 12 dividido por 12, isso daí dá 1. 48 por 12 dá 4. Tudo bem? E aí, eu vou pensar aqui no gráfico de setor. Presta atenção aqui comigo. O gráfico de setor é assim. O total de partes numa fração sempre é a parte de baixo, mas isso daí você já está vendo. Então, isso foi dividido em 4 partes. Tudo bem? Ficou horrível, né? Tudo bem? Ficou horrível, mas vamos melhorar. Isso daí, galera, ficou dividido em 4 partes, tá bom? 4 partes. Onde as meninas representam uma parte. Então, vou botar aqui meninas. E os meninos representam 3 partes. Deixa eu mudar aqui para o laranja. Os meninos representam 3 partes, ok? Então, é assim. Agora, você tem que ver qual desses gráficos está desse jeito. Qual que está? A letra D, né? Ó, menina está aqui, 1 quarto. Está vendo? Certinho, uma de meninas. Se você traçar aqui, ó, você vai achar a dos meninos. Então, 1 quarto da barita, a letra D. Show de bola? Meninas 1, meninos 3. Ele só não representou ali, mas está bem claro isso. Show? Bem legal, né? Essa solução. Então, eu acho que fica bem tranquilo para a gente resolver essa questão aí. Show? Sim, bora lá fazer a próxima. Em uma certa escola... Deixa eu separar aqui. Em uma certa escola, 8 professores confeccionaram as bandeiras da festa junina do ano de 2015 em 6 horas de trabalho. Do ano de 2016, há 12 professores para confeccionar a mesma quantidade de bandeiras. Se for mantido o mesmo ritmo do trabalho anterior, o tempo necessário para fazer todas as bandeiras será de... Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Vamos separar. Renato, essa questão é de quê? Se tu não sabe ainda, separa que vem, ó. 8 professores, tá? Fazem em 6 horas. 12 professores vão fazer em 6 horas, ok? Ah, já sei, Renato. É regra de 3, exatamente. É regra de 3. Quem é meu aluno, estuda com a gente no nosso curso, né? Ou foi meu aluno presencial, né? Assistiu minhas aulas presenciais onde eu dei regra de 3 para esse concurso, ou para o concurso de paixão, que seja. Ou é aluno lá do nosso curso de matemática para a PF. Eu ensino o método do Fica em Cima. E o que é o método do Fica em Cima? Eu vou te falar aqui, você vai pegar. O método do Fica em Cima é simples. Primeiro você vai analisar, né? Se a grandeza do X vai aumentar ou diminuir. Então, vamos lá. Como é que você analisa? Sempre começando onde tem número. 8 professores levam 6 horas. Se eu tiver mais professores, eu vou levar menos horas, ok? Então, mais professores significa que eu vou levar menos horas. Porque eu vou ter mais gente trabalhando, consequentemente eu trabalho menos horas. Tudo bem? Tranquilo até aí? Agora, o que é o método do Fica em Cima? Você não está preocupado no método do Fica em Cima se vai ser diretamente ou inversamente. Você só está preocupado em seguir o método. É isso mesmo. Por que o método do Fica em Cima? Porque eu só fico ligado no que fica em cima. Sempre na hora de resolver, você vai botar X igual e um traço. Tudo bem? X igual e um traço. E aí, você vai dar pausa e vai anotar aí o que eu vou falar. O número da coluna do X sempre fica em cima. Anota isso aí. Ou anota depois. Porque isso, se você sentir dificuldade, você volta nas minhas palavras. O número da coluna do X sempre fica em cima. O que eu quero dizer com isso? Qual o número que está na coluna do X? É o 6. Então, o 6 vai ficar em cima. Por isso que é método do Fica em Cima. A gente só foca em quem fica em cima. Então, o número da coluna do X sempre fica em cima. O 6 é o da coluna do X Fica em Cima. Na outra coluna, anota aí. Na outra coluna, o sinal mostra quem fica em cima. Tudo bem? Na outra coluna, o sinal mostra quem fica em cima. Se o sinal... Continua anotando. Se o sinal for mais, o maior número fica em cima. Se o sinal for menos, o menor número fica em cima. Tudo bem? Com o treino, você vai ver que isso é muito melhor que a seta. Tá bom? Eu falo isso por conta de todos os alunos que já viram esse método e aplicaram e viram que foi melhor. Não sou eu que estou dizendo que é melhor. Os alunos que gostam. Então, daí que eu falo que está melhor do que a seta. Então, vamos lá. Na outra coluna, é o sinal que vai mostrar quem fica em cima. Qual o sinal que está aqui? O sinal é esse da coluna do X. Menos. Se o sinal é menos, significa que o menor número fica em cima. Nessa coluna, quem é o menor número? É o 8. Então, o 8 vai ficar em cima e o 12 vai ficar embaixo. Acabou. É só fazer essa conta que o resultado vem. 6 vezes 8, 48. Divididos por 12, dá 4. Então, qual é o meu gabarito? 4 horas. Mas é até direto ou é inversa? Gente, se você for analisar por aí, essa daí é até inversa. Mas esse método, você não precisa se preocupar se é direto ou inversa. Apenas, é só lembrar, apenas siga o método. Choribola. E aí você começa a fazer as questões assim. Ou então, vem para o nosso curso, onde eu ensino passo a passo isso daí. Você ainda faz o simulado lá no final. Tudo bem? Então, simbora lá. Fazer a próxima. Próximo. Olha, o que diz isso daqui? Uma escola está promovendo um concurso de redação entre os alunos de duas turmas, A e B, de uma mesma série. Como prêmio para os melhores, uma medalha será dada para apenas um aluno de cada turma. Se a turma A possui 12 alunos e a B, 16 alunos e todos participam na competição, o número máximo de maneiras distintas, que as duas medalhas podem ser entregues, equivale a... Galera, olha só, toda questão, escuta o que eu estou falando, toda questão que falar isso aqui, que pedir para escolher um de cada, tudo bem? Pedir para escolher um de cada. E também pedir o número máximo de maneiras, ou a quantidade de maneiras, tanto faz, tudo bem? Quantidade de maneiras. Nós estamos diante de uma questão de princípio multiplicativo. Se isso acontecer, os dois, tá bom? É uma questão de princípio multiplicativo que está lá no teu edital. E assim, isso vai cair na prova, né? Isso daí você já sabe que isso vai cair, tá bom? Eu sei que vai cortar aqui por conta da minha cabeça, mas não vai tomar conta não. Isso vai cair na prova, você já sabe. Então, o princípio, o nome já é bem sugestivo, né? Princípio multiplicativo, ou seja, você tem que multiplicar os caras. Como você... é só você ver aqui, eu gosto de separar para você não errar, né? Porque se tiver alguma pegadinha, o A tem 12 alunos e o B tem 16. Você quer escolher um da A e um da B, né? Aí vai pensar, quantas chances tem para escolher um da A? 12. Quantas chances tem para escolher um da B? 16. Multipliquei geral, deu 192. Meu Deus, não acredito que é só isso, Renato. É só isso, gente. 192. Marco o V da vitória na letra B de bola. Então, isso é aí que você identifica o princípio multiplicativo. Promete que não vai errar mais ou estou pedindo muito? Não, né? Não estou pedindo muito, não, né? Assim eu espero, que eu não esteja pedindo muito. Então, vamos lá fazer a próxima questão. Simbora. Questão de áreas aqui, perímetros. Muito legal. Vamos lá. O que diz essa questão aí para a gente? Vê cá. Imagine que um terreno quadrado, opa, tenha perímetro igual a 6 hectômetros. Então, perímetros são 6 hectômetros. Aí ele pede a área desse terreno em hectômetros quadrados. Meu Deus, Renato, eu sou horrível em área. Gente, essa questão é muito tranquila. Por quê? Aqui está o quadrado. Eu vou desenhar para você ver. Quadrado, qual é a característica do quadrado? Todos os seus lados são iguais. Então, se aqui é x, aqui é x, aqui é x e aqui é x. E o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Ou seja, nesse quadrado, quando você somar x com x com x com x, isso vai dar 4x e vai ser igual a 6 hectômetros. Concorda comigo? Tudo bem? Mas, Renato, por que você está fazendo isso? Por quê, galera? Eu quero encontrar a área desse quadrado. E a área do quadrado é como? Lado ao quadrado. Olha aqui, a área do quadrado, pessoal. A área do quadrado é igual a lado ao quadrado. A área do quadrado é essa. Lado ao quadrado. Essa é a área do quadrado. Então, eu preciso achar o lado. O lado ali é x. Eu sei que o perímetro... O que é o perímetro? Vou botar aqui para você não esquecer. É a soma de todos os lados. Esse é o perímetro. Soma de todos os lados. Então, quando eu somar todos esses caras, galera, o que vai acontecer? Vai ter que dar 6. Aí, 4 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então, x é 6 dividido por 4, que vai dar 1,5 hectômetros. Tudo bem? Porque é comprimento. Perímetro é... Comprimento vai dar 1,5 hectômetros. Tudo bem? Agora, dá para achar a área? Dá. Por quê? Como é que é a área disso? A área disso é lado ao quadrado. Então, fica 1,5 ao quadrado. Ou seja, você vai ter que fazer 1,5. Como é que faz 1,5 ao quadrado? Não tem jeito. 1,5 vezes 1,5. Renato, eu não sei fazer conta com o decimal. Gente, tem um vídeo aqui no canal, uma playlist, matemática básica para passar, que você... Gratuito aqui no canal, só você procurar a playlist, nós ensinamos você a fazer as contas. Desde somar, subtrair, até a potência. Está legal? Então, o que acontece? O que você vai fazer? Vai assistir esse vídeo. Eu vou falar aqui com você. Para você achar 1,5 vezes 1,5, a primeira coisa que você deve fazer é 15 vezes 15. Tudo bem? Galera, eu adoro fazer essas contas. Por quê? 15 vezes 15 é 15 ao quadrado. E tem macete para você fazer qualquer número que termine em 5 ao quadrado muito rápido, mas muito rápido. Como é que é esse macete? Qualquer número que termine em 5 ao quadrado, você vai botar no final 25. Sempre. Sempre. Qualquer número que termine em 5 ao quadrado, você vai botar no final 25. E aí você vai ver esse númerozinho que sobrou aqui. Qual foi o número que sobrou? Foi o 1, né? Você pega esse númerozinho e multiplica pelo sucessor dele. O que é o sucessor? O que vem depois? Cara, quem vem depois do 1 mesmo? O 2. 1 vezes 2 dá 2. Opa! Arrasta para cá, tem o resultado. Acabou. Qualquer número que termine em 5 ao quadrado. Vamos fazer outro. Eu gosto muito desse macete. 35 ao quadrado. Como é que você vai fazer? Você vai fazer 25. Correto ou não? 35 ao quadrado. Bota 25 no final. Vem aqui. Qual o número que está aqui? 3. Qual é o sucessor de 3? 4. 3 vezes 4 dá 12. Trago para cá o 12. E assim vai embora. Pode pegar a calculadora que dá isso. Se fosse 45 ao quadrado. Vamos lá. Para fechar aqui, 45 ao quadrado. Como seria? O último exemplo. 45 ao quadrado. Bota no final. 25. Qual o número que está aqui? 4. O sucessor dele é 5. 4 vezes 5, 20. Vem para cá. Isso daí dá 2025. Acabou. É assim mesmo. Tudo bem? É assim mesmo que você faz. 2025 é a resposta. Show? Isso dá certo sempre. É uma sede sensacional. Então, galera. Quando você faz 15 vezes 15, isso daí dá 225. mais, como eu estou fazendo o número decimal, eu tenho que contar quantos números tem depois da vírgula aqui. 1, 2. Então, o resultado tem que ter dois números depois da vírgula. Então, a área, galera, vai ser 2,25 hectômetros quadrados. Por quê? Toda vez que você calcular a área, a sua unidade vem ao quadrado. Toda vez, toda vez. Então, o meu gabarito é a letra A de I love o método MPP. Então, anota essas dicas aí, porque isso vai cair na sua prova. Eu tenho certeza que isso vai cair. Show de bola? Beleza. Então, vamos lá para a próxima. E fechamos. Mas calma aí. Se você chegou até aqui, você merece o que eu vou te falar. Pessoal, eu te prometi um link para você assistir uma aula de um assunto que vai cair na tua prova. Então, que link é esse? Aqui embaixo na descrição, ou em algum lugar, se você está vendo no YouTube, tem o link do nosso curso de matemática para a PEF. Se você baixou, é só clicar aqui. Se você baixou o material, abre no teu computador e clica aqui, que vai. Lá, você vai assistir uma aula demonstrativa do curso, tá? Aula demonstrativa, que é a que eu te prometi. De um assunto que vai cair na tua prova. É só você ir lá assistir. Clica aí e vai lá assistir. E lá você vai ver todos os seis bônus que nós preparamos para vocês. Se você está com dificuldade de matemática e achou que essa aula foi uma luz, então, essa aula foi uma luz, foi um estalo. Só que para você ser aprovado, porque são 15 questões, você precisa de algo muito mais profundo. E muito mais profundo é isso. Não tem nenhum... É assim, é muito vago eu falar, né? Então, faz uma coisa. Clica aqui e vai lá ver os depoimentos, os casos de sucesso. Não tem curso com mais casos de sucesso do que nós para esse concurso, tudo bem? Não só para esse concurso. Específico de matemática não tem. Mas assim, clica aí e vai lá ver alguns casos de sucesso que estão lá na página do curso e vê todos os bônus que nós temos. Esse curso é o diferencial na vida dos alunos, tá? Como vocês viram lá no início, lá tem mais para vocês. E olha só, eu quero combinar uma coisa com vocês. Tenho dois convites para vocês. Primeiro, amanhã, pela manhã, eu vou fazer uma maratona. Eu, Débora e Márcia Gil, tá? No RC concurso. É uma maratona presencial. Vão começar as minhas aulas presenciais, os meus aulões presenciais, tá? E aula presencial comigo em breve será só aulão mesmo, tá bom? Nesse concurso eu ainda estou nas turmas, mas acho que nos próximos só aulão mesmo. Então, participe, porque esses aulões são muito maneiros. Quem viu lá no meu Instagram, hoje eu fiz um TBT do aulão que rolou para a Paes, sala cheia, galera feliz. E o mais importante, aprendendo e conseguindo aplicar na prova. Então, olha só, o aulão vai ser amanhã, tá? Eu vou... Você vai entrar no site do RC concursos. Entra aí, rcconcursos.com.br E lá você pode fazer a inscrição e só chegar amanhã. Estaremos lá te aguardando. E também eu quero saber de você. Eu estou preparando imersão de matemática. O que é imersão de matemática, galera? Um dia inteiro comigo, falando de todos os assuntos do seu edital. Vamos resolver 50 questões de 9 às 5, tá? Vamos falar de todos os assuntos ali, trabalhar bem a teoria. Um aulão mesmo para ser um diferencial na sua vida. Tá legal? E eu quero que você mande uma mensagem para esse número aqui, que é o meu número, tá? Mas só manda se você for participar da imersão. Se você está vendo esse vídeo e não vai participar da imersão, não manda, cara. Porque eu não vou nem te responder. Tudo bem? É sério. Esse número... Para a gente economizar o tempo, tá bom? Para ser bem proveitoso. O número é 21-9-9075. Ué, tu não sabe o teu número? Esse é o meu número profissional, então eu não sei de cabeça. 21-9-9075-4281. Você vai mandar uma mensagem? Calma. Você vai mandar uma mensagem assim, ó. Quero ir na imersão, opa, na imersão em... Aí tem são duas opções, Madureira ou Campo Grande. Você vê qual você quer ir. E aí eu vou te passar todas as instruções, o que você vai ter que fazer e tal, para lá. Então manda uma mensagem para esse número, que é o WhatsApp, vai falar direto comigo. Já estou aqui, ligado. Quero ir na imersão em Madureira ou Campo Grande. Caso você tenha uma galera pedindo centro e tal, então se você for do centro, fala do centro. Tudo bem? E aí a gente vai se falando. Choribola? E estou te aguardando no próximo aulão, tá? Mas não vai embora não, tem uma mensazinha bem legal. Estou te aguardando no próximo aulão, no nosso curso. Clica aí, vai lá assistir a aula. Você vai ver qual é a aula, vai ver os casos de sucesso, vai ver os bônus que nós preparamos com você. E você vai decidir se vai valer a pena vir estudar conosco e alcançar o resultado que você deseja, realizando o seu sonho. Ou se você vai ficar aí, correndo atrás, aqui comigo, vamos estar juntos e tal. Mas como eu falei, aqui é um estalo. Se você quer ser aprovado dentro das vagas, é uma coisa muito mais profunda. E muito mais profundo é o nosso curso de Matemática para TES. Você vai ver tudo que tem lá. Clica e vai lá ver. Se eu ficar falando aqui, já vai tomar muito tempo. Então clica e vai lá assistir. Choribola? Vamos finalizar. A única pessoa no seu caminho é você mesmo, gente. Você perde para você mesmo, você ganha de você mesmo. Lembra disso, você tem que ganhar de você mesmo todos os dias. Hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. E assim vai. Assim que vem o resultado e assim que a gente faz o impossível. E assim que a gente acredita que o impossível é possível. No método MPP é assim que nós trabalhamos. Show de bola? Beleza então, galera. Muito obrigado a todos pela participação. Semana que vem deixa anotado. Quinta, oito horas. E todo dia tem vídeo aqui no nosso canal. Então estou te aguardando. Valeu, galera. Um beijão. Até o nosso curso. Bota aí nos comentários. Pô, Renato, gostei da aula. Pô, estou ansioso pelo outro. Pela próxima aula. E simbora. Se você também estudou com a gente lá, deixa aí nos comentários também. Estou te aguardando. E mostra para mim qual imersão. Manda mensagem da imersão. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.